Mesmo sendo um casamento real, no dia seguinte há sempre muito lixo para limpar. Windsor mobilizou-se para um enlace cuja transmissão televisiva foi acompanhada por mais de 16 milhões de espectadores só no Reino Unido. Naturalmente, muitos jornais britânicos destacavam o acontecimento em primeira página. E saiba-se que estas publicações tornaram-se objeto de coleção para muitos seguidores da família real. Da última vez vim ao casamento do príncipe William e levei de volta um ou dois jornais. As pessoas em Nova Iorque só me pediam um também. Queriam comparar com os jornais daqui e com os verdadeiros. Por isso estou a comprá-los todos. Estive de levantar-me cedo. Quem diz jornais diz uma série de sovenias criados de propósito para o matrimónio de Meghan e Harry. Embora não se vislumbre muito bem que destino vão agora ter tudo para dar as boas-vindas ao mais recente membro da família da Rainha Isabel II. O que é que está acontecendo com as boas-vindas? O que é que está acontecendo com as boas-vindas? O que é que está acontecendo com as boas-vindas? O que é que está acontecendo com as boas-vindas? O que é que está acontecendo com as boas-vindas?